Música Termina o recesso da Câmara de Cuiabá e os vereadores retomam as atividades na próxima quarta-feira. Rafael Tiesto tem mais informações. Bom dia Laís e bom dia a você que acompanha o RDTV. Aqui do meu lado está o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Júlio Pinheiro. Presidente, quais serão os primeiros projetos a serem votados no ano de 2011 na Câmara Municipal? Bom dia. Bom dia a todos. As primeiras ações da Câmara de Cuiabá é no sentido de começar a discutir os grandes problemas de Cuiabá. Uma das primeiras ações é a convocação do presidente da Sanecap para nós podermos estar discutindo de uma vez por toda e achar a solução para levar a água até a casa do cidadão. Essa é a primeira prioridade da Câmara de Cuiabá. Presidente, haverá consenso entre os vereadores para a criação da Secretaria de Cidades? Eu não tenho... eu não acho que possa ter dificuldade. É um projeto importante. Eu acho que dá mais dinamismo à Secretaria, até porque nós temos o Ministério da Cidade. Facilita mais na captação de recursos. Então eu tenho certeza que a Câmara não vai ter dificuldade de aprovar esse projeto. O roubo da Câmara ocorrido no início do mês vai ser levado ao plenário? Não. Não. As decisões que tinham que ser tomadas, todas foram tomadas. Agora a Justiça, a Delegacia está cuidando disso e essa é uma informação que quem pode dar é só o delegado. No plenário nós vamos discutir temas políticos e de interesse da cidade. Como o senhor avalia a condução do prefeito Chico Galindo à frente do PTB? O prefeito chegou o momento de ele dar uma nova cara ao partido, ao PTB. É o momento certo de ele mostrar também a gestão PTB. Com essa renegociação que está fazendo, com essa redistribuição com os partidos, os cargos dentro da prefeitura, partidos que querem ajudar a Cuiabá. Eu acho que chegou o momento e com certeza ele vai contemplar o PTB, não tenho dúvida, já conversamos. E nos próximos dias aí nós devemos ter as novas secretarias que o PTB vai ter direito dentro do staff do prefeito Chico Galindo. O prefeito pode se licenciar. Como o senhor vê a possibilidade de assumir a prefeitura de Cuiabá? Com tranquilidade. Obrigado, presidente. Rafael Tiesto para o RDTV. Obrigado.